Olá, tudo bem? Vou estar passando como fazer aí a gerenciar informações fiscais. Lembrando aí que você tem que estar preenchendo até dia 31 de maio. Você vai aqui em adicionar informações fiscais, primeiro você vai em pagamento, né? Depois vai aqui, vai estar pedindo sua conta. Você vai clicar aqui, ó. Vai estar pedindo a conta. Aí, depois que você fez o login, aí vai ser qual o tipo de conta, né? Você vai passar pessoa física. Aí você vai marcar pessoa física. Você é cidadão ou reside nos Estados Unidos, você vai marcar não. Próximo. Aqui, você vai marcar o bem. Selecione formulário fiscal do W8. Esse formulário, geralmente, é usado por pessoa fora dos Estados Unidos. Aí você vai marcar, você está fora. Você vai marcar esse aqui. Esse aqui é para a empresa. Vai marcar. Dá para continuar. Depois que abriu a outra parte, formulário do imposto. Você vai ter com ação e o nome. Não fantasia. Se quiser deixar sem, você pode. Aí o seu país, né? Você vai marcar. Seu país aí, que é Brasil, né? Número de identificação fiscal. Esse aqui você pode deixar em branco. O TIN estrangeiro ou IT ou SSN dos Estados Unidos. Você vai para a próxima. Aqui você vai estar marcando seu endereço. Colocando aí. Caixa postal, você deixa desmarcada em cima, tá? Depois que você preencheu o endereço. Você vai marcar aqui, ó. Endereço correspondente. Aí você marca. Aí você vai para a próxima. A cor do tributário, você marca não. Antes que você coloque o endereço lá, que eu esqueci. Você marca o estado primeiro, tá? Senão você não consegue selecionar a cidade, tá? Beleza? Agora você vai para o próximo. Vai cair nessa página, né? Acima tem todos os seus dados, já que você colocou. Você vai a cor tributária, né? Prédio do documento. Aí você vai ali, né? Confirme, que lhe, né? De acordo. Tem o MPD... É... O... O... O formulário do W8Bain, padrão. Tá aqui, ó. Você vai marcar e próximo. Vai ser o certificado. Sobre PEN, tá, 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 tá. Aí você vai marcar aqui, você vai assinar, né? Vai colocar seu nome em cima. Seu nome completo, né? Se for de outra pessoa, você vai marcar a opção de baixo. Vai marcar sim. É o seu nome. Na próxima janela, aí abriu atividade e serviço realizado nos Estados Unidos. O indivíduo ou estido de identidade identificada na sessão fiscal. Realizou qualquer atividade no Google Sessão Unidos? Não. Você vai marcar não. Aí vai marcar caixinha de baixo. Aí se você... Essa outra de baixo, é caro e mudança. Agora, se você já recebeu pagamento no Google Sessão, você vai marcar essa opção. Que estou enviando formulário fiscais para perfil que já recebeu pagamento. Se você nunca recebeu pagamento, você vai marcar de cima, tá? Depois é só você enviar. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal. Deixe o like para ajudar a fortalecer. Compartilhe também com seus amigos aí. Beleza? Até o próximo.